Duas perguntas que me foram feitas, adiantadamente, antes das outras que virão, de uma minha amiga, eu da Iost, escritora, e que fez perguntas que ela mesma gostaria de fazer a si mesma e que interessam a uma escritora como ela e como eu mesma. As perguntas estão aqui, ela mora em Campinas, por isso ela não está aqui presente como os outros que estarão através da imagem. Pergunta-me, Ilda Iost, foi muito difícil para você conquistar o lugar brilhante que você tem agora? Ilda, você sabe que é muito difícil conquistar qualquer lugar dentro de um ofício, e principalmente do ofício de escrever, e principalmente em se tratando de uma mulher. Foi difícil, foi difícil sim. Foi bastante difícil, foi uma luta intensa, árdua. Você sabe perfeitamente que o descrédito, a desconfiança em relação a uma escritora é muito mais intensa, é muito mais antiga e tradicional do que, evidentemente, em relação a um escritor. Eu senti bem o preconceito, e você também deve ter sentido, como escritora que é, eu senti bem esse preconceito na cama. Por uma casualidade, eu tinha esse livro na minha gaveta e sabia que você tinha feito um depoimento, e sabia também que tinha sido um dos depoimentos mais pessoais e humanos desse livro. Então, eu resolvi reler. Você diz aqui, citando a Simone de Beauvoir, que toda arte é uma procura, e que a tua vida inteira você está procurando. Eu queria saber, Lígia, o que você está procurando? Justamente é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando justamente a forma melhor minha de me expressar, de tentar, através do meu ofício, que é o ofício de escrever, me realizar na plenitude, dentro desse ofício. E com humildade, com paciência, que já me parecem as virtudes maiores, aliás, não só no ofício de escrever, em qualquer ofício, com essas duas virtudes que me parecem as maiores, eu tento me aproximar do meu próximo, eu tento me comunicar com esse próximo, eu tento mais ainda, eu tento ser amada por esse próximo, o escritor quer ser amado. Eu queria falar com você uma coisa, você escreve muitos livros, e eu não sei como é que você escreve, se você viaja para escrever os livros, se é na sua casa mesmo, se são histórias vividas, que você já viveu ou não. Acontece o seguinte, as viagens não somam, eventualmente podem somar nos meus textos, mas, na realidade, a viagem maior, a viagem mais importante, e que justamente produz o que eu escrevo, esta viagem é a viagem que eu faço dentro de mim mesma. Essa inspiração, aí é o tal do mistério, você compreende? É o tal do mistério que vem novamente e que é difícil de explicar. Eu acredito, como Rimbaud, Rimbaud era um poeta muito importante, um poeta francês, que eu amo muito, Rimbaud. Rimbaud dizia que todo artista é um vidente, é um visionário, é um visionário. Então, o artista, ele recebe, ele falou em inspiração que vem do alto. Eu acredito que o artista é envolvido por uma aura, um certo sortilégio, uma magia, a palavra talvez fosse esta. Eu gostaria de saber se você viu ou ainda vê a mulher como figura marginalizada na sociedade de hoje. Uma boa pergunta. Vejo sim. Eu vejo ainda a mulher bastante no mercado de trabalho, por exemplo, ela está muito marginalizada ainda. Eu estive conversando justamente hoje com a Hilda Yuste, precisamente, sobre isto. Apenas nas artes, vejam bem, é que eu sinto que a mulher está tendo mais chance, mais oportunidades, na literatura, na música, na pintura. Enfim, a mulher, inclusive, eu disse em uma entrevista no Estadão, no Estado de São Paulo, eu disse em uma entrevista que quem tem asa voa. E uma amiga feminista, que mora no exterior, me escreveu uma carta bastante magoada com essa expressão. Eu leio, Lígia, mas você disse que quem tem asa voa. Como é que você diz isto? Então, a mulher está podendo voar? Eu quis dizer o seguinte, quem tem asa voa artisticamente falando, porque realmente, no momento, quem está escrevendo, quem está fazendo música, a mulher que está fazendo música, a mulher que está pintando, ela está justamente conseguindo uma situação, um lugar ao sol, que em outras profissões, justamente, essa situação está mais difícil de ser conseguida. Então, a mulher que está fazendo música,